Senhoras e senhores, tenham a plena certeza que o estado do Rio Grande do Sul inteiro está olhando para a gente com um respeito muito grande pelo debate que vocês estão olhando. Mais de 40 municípios hoje estão abraçando, acarinhando os seus espaços físicos que correm risco e serem embolidos por decisões de população enviária, decisão política, por inúmeras outras maneiras que a gente sabe que os sinônimos às vezes falam por si. É muito importante o debate, é muito importante. Atrás de cada tijolo tem gente viva, a memória das pessoas que não só nos desconstruíram há 90 anos atrás, quantas gerações de pessoas atrapalharam nesse complexo, quantas milhares de pessoas amiguinhas pudam acontecer, a identificação emocional que existe entre povo e espaço cultural. Isso tem que ser muito respeitado, porque no momento em que nos tiram a possibilidade de praticar memória, nos puxa um tapete da identidade. E um povo que não tiver identidade abraça qualquer outra identidade. Até as identidades pessoas que não são, que não lhe dizem respeito ao coração. Cada, por isso que esse evento, eu tenho visto aqui no principal, ele tem que ter essa chama acesa, do prazer, 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 do prazer. E isso é muito importante. Uma honra de ter mais um carro, um armazenho, uma igreja, um galpão, que apresenta a expectativa de quem tem, assim, um trabalhou, um Brasil melhor.